Oi gente, começa agora o Boletim Corona e hoje em edição especial. Vamos falar sobre as pandemias ao longo da história. O nosso convidado é o pesquisador da unidade técnico-científica da Fiocruz, a casa de Oswaldo Cruz, doutor Luiz Antônio Teixeira. Olá Luiz, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bom? Então Luiz, vamos começar falando das pandemias que marcaram a história do Brasil. Como chegamos até aqui? Bom, para falar de epidemias, de pandemias que chegaram até o Brasil, seria interessante falar um pouco do que é a pandemia e da história delas. A ideia de pandemia é a ideia de uma doença transmissível que em determinado momento foge o controle normal, se amplia de forma desmensurada em um determinado espaço e em um determinado momento. Essa ampliação que a gente chama de epidemia, quando ela assume um tamanho mundial, um tamanho global, passa a ser chamada de pandemia. No que tange a epidemias, a gente observa que na história houve várias epidemias, várias epidemias e muitas delas muito destruidoras. Desde a Grécia Antiga existem registros de epidemias, epidemias que atacaram mesmo a Grécia depois da Guerra do Peloponeso e a história ficou célebre. As epidemias que durante a Idade Média dizimaram grande parte da população da Europa, as epidemias da chamada peste negra, que nada mais é do que peste bubônica, uma doença transmitida pelos ratos. Mas as epidemias fizeram muito estrago nas Américas. Quando os colonizadores chegaram nas Américas, a partir de Cristóvão Colombo, eles trouxeram consigo, além de guerra, violência, também muitas doenças, micro-organismos que iriam causar nas sociedades que não tinham esses micro-organismos, problemas muito sérios. A Centro-América foi dominada pelo europeu junto das epidemias. Epidemias em especial de varíola, mas também de gripe e outras doenças, foram as principais causadoras de uma mortandade da população da região que chegou a milhões de pessoas. Então, epidemias é um encontro de micro-organismos com população ainda sem resistência a esse micro-organismo. E a grande densidade populacional é uma coisa que faz com que ela se amplie. No Brasil, se a gente pensar muito tempo atrás, se a gente pensar na colônia, por exemplo, quando existiam poucos núcleos de maior densidade populacional, já havia epidemias. Os religiosos, os padres, foram os primeiros a detectar as epidemias de varíola entre os índios. Há documentos do Anchieta mostrando, falando sobre a varíola nos índios, que atacava e matava grande parte deles, foi trazida pelos europeus. E outras doenças, em especial a cólera, a partir do século XIX, começaram a frequentar o país muitas vezes e dizimar um grande contingente populacional. Assim, existe toda uma narrativa de viajantes brasileiros sobre as doenças nas regiões, tanto das grandes cidades como do interior. Cada vez mais as epidemias se ampliaram. Em especial uma doença transmitida pelo mosquito, que é a febre amarela. A febre amarela transmitida pelo mesmo mosquito da dengue, nesse período, começou a anualmente varrer as grandes cidades e matar um grande número de pessoas. É curioso que no mesmo período, onde o desenvolvimento da medicina fez com que cada vez mais se conseguisse deter as epidemias através de vacinas e soros, é um momento que grandes epidemias também começam a atacar as sociedades. Esse período, em especial, a febre amarela, que todo verão vinha para a nossa cidade. Assim, a história de Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz, é uma história relacionada à epidemia. Assim, em 1900, quando a possibilidade de uma epidemia desconhecida, que depois se descobriu que era de peste bubônica, ter chegado a Santos, fez com que o governo nacional e da província de São Paulo chamassem o jovem médico Oswaldo Cruz, que tinha feito uma pós-graduação no Instituto Pasteur, e um médico chamado Vital Brasil, de São Paulo, a irem à cidade de Santos, que era uma cidade muito importante, porque era o lugar de entrada da mão de obra, a entrada dos imigrantes e de saída do café, para inspecionar a cidade, saber que existia realmente um problema de epidemias, se era peste bubônica. Oswaldo Cruz e Vital Brasil estudaram a região e certificaram que era realmente a doença, o que deixou os comerciantes muito chateados, tal qual agora, pela necessidade de uma quarentena que podia atrapalhar os seus negócios. Mas, de qualquer forma, esse aspecto é muito interessante, porque é dessa epidemia, não da epidemia, mas da possibilidade de controle dessa epidemia, que surgem as principais instituições de pesquisa brasileira, que hoje, 120 anos depois, estão na vanguarda da luta para a gente conseguir uma vacina contra o Covid. É nesse momento que surge tanto o Butantan como a Fiocruz, na época chamada de Instituto Soroterápico Federal. A partir de uma epidemia, ou seja, a história dessas instituições, a história da Fiocruz, ela está relacionada a esse processo de epidemias que vem assolando o nosso país o tempo todo. É claro que na nossa história a gente se multiplicou muito mais e hoje dá conta de um conjunto muito maior de problemas de saúde. Mas, assim, na gênese da Fiocruz e do Butantan, as epidemias estão no centro da sua criação. E o senhor trouxe para a gente, falando dessa relação com as cidades. Então, até que ponto essa circulação nas cidades, a nossa relação com a natureza, influencia no surgimento das epidemias e pandemias? Influencia muito. O desequilíbrio em relação ao meio ambiente e o desequilíbrio da exploração do trabalho, da exploração econômica, da inexistência de condições de vida adequado é a base para o surgimento das epidemias. E agora, fazendo de novo um paralelo histórico, tal qual agora, lá no início do século XX, quando a febre amarela e a varíola destruíam grande parte do Rio de Janeiro, assim, a existência de pessoas sem residência adequada, de água parada, de falta de esgotamento, situações sanitárias ruins, era a base do desenvolvimento de mosquitos, a base de surgimento de epidemias e de outras doenças também, não só epidemias. Mas essa condição ruim de saúde, essa dificuldade de ter uma relação que não seja de depredação da natureza, de maior equilíbrio e também maior equilíbrio nas relações de trabalho, em que a exploração não determine uma diferença de condições de vida tão violenta que as pessoas não têm uma condição mínima de aceio, de saneamento, é necessário para compor, assim, a possibilidade de controle das epidemias. Mas era isso que faltava lá no início do século XX e é isso que nos dificulta ainda hoje controlar epidemias como a de Covid. O senhor trouxe também para a gente a importância das instituições no combate, no enfrentamento das pandemias. E aí eu queria resgatar a revolta da vacina, o movimento da revolta da vacina, o enfrentamento da varíola, é um marco importante na nossa história? É um marco extremamente importante. Eu acho, assim, que é curioso, porque a história das epidemias acaba trazendo para a gente coisas que estavam lá no passado, que a gente julga que jamais aconteceriam de novo e voltam a acontecer. Se a gente pensar na revolta da vacina, que foi uma revolta da população, assim, contra a necessidade de se vacinar, contra uma medida do governo para o controle da epidemia, e a gente não pode fazer uma comparação grosseira. É claro que naquele momento as pessoas não conheciam o que era uma vacina, tinham muito medo de uma coisa que vinha em última análise das vacas, do gado, um produto que vinha de animais, de ser inoculado aquele produto. Mas a gente não pode esquecer que outros grupos, como os grupos positivistas na época, que eram contra a República, utilizaram dessa pandemia, dessa epidemia, para tentar fazer política em cima das questões da epidemia, tentando desprezar o conhecimento científico. Nesse sentido, Oswaldo Cruz, que na época foi visto como mais autoritário e até com razão, ele, ao cumprir as regras da ciência, resolvendo uma saída científica para a epidemia, a ideia de vacinação contra a varíola, a ideia de isolamento contra a febre amarela, evitar que as pessoas tivessem contato com os mosquitos, a ideia de detecção dos focos, para acabar com os focos. Ou seja, agindo, seguindo os passos do que a ciência determinava, ele conseguiu controlar a epidemia. E ficou na história como saneador no Brasil, o homem que conseguiu levar a ciência, a possibilidade de resolver um problema de saúde pública de um tamanho inesquecível, de um tamanho nunca dante visto. E isso aconteceria também de outras vezes. Aqui no Brasil, a gente tem uma outra epidemia, uma pandemia, que foi um marco na nossa história, nesse sentido, um marco ruim, como é o Covid, que foi a epidemia de gripe espanhola. A epidemia de gripe espanhola aconteceu em 1918, ao final da Primeira Guerra Mundial. E foi uma epidemia que matou milhares e milhares de pessoas. Ela começou nas cidades costeiras, nas cidades litorâneas, veio através de navios e foi se interiorizando, tal qual o Covid, e matando pessoas, primeiro nas grandes cidades, trazendo o horror às grandes cidades, cidades tendo que parar, não tendo pessoas para enterrar os mortos, não tendo médico, não tendo nada, e depois para as regiões interiorando-se. Tal qual a epidemia de Covid, essa epidemia foi uma coisa extremamente triste, extremamente ruim, à medida que ela deixou de ser vista, ela foi um pouco esquecida quando ela pegou o rumo do interior. A gente sabe, a gente tem mais documentação sobre como a epidemia atacou as grandes cidades, mas depois desse período inicial, igual a epidemia de Covid hoje, ela foi se interiorizando e a partir daí, cada vez mais, menos vista, menos estudada pela falta de documentação, pela falta de possibilidade de médicos que vissem os sintomas, fizessem os diagnósticos adequados. Então, foi um problema muito sério, de forma semelhante que eu falei do início do século, tanto o Instituto Oswaldo Cruz como o Butantan trabalharam em relação à epidemia, tentando melhorar, diminuir o sofrimento das pessoas, a partir de medicar as pessoas, nas enfermarias da Santa Casa. Então, foi outro momento, assim, importante da história da epidemia no Brasil. Por outro lado, como é que as populações, no caso, a população brasileira, sempre lidou com a questão do conhecimento científico no enfrentamento das pandemias ou até mesmo epidemias ou enfrentamento de alguma outra doença? Como que é essa relação da população com essas evidências científicas ao longo da história? Eu acho que tem duas formas diferentes, duas questões diferentes, no que você está me perguntando. Uma, diz respeito à atuação da população mesmo, das pessoas enquanto desesperadas em busca de uma cura, de uma proteção. Isso acontece em qualquer lugar, como aconteceu no Brasil, e foi especialmente documentada em relação à gripe espanhola. Colegas meus da Casa de Volta, eles estudaram isso, mostraram como, em momentos, assim, existe uma busca desenfreada de soluções que, muitas vezes, elas não, são totalmente inócuas, elas não fazem nenhum bem, às vezes, até mal. Na gripe espanhola, assim, era comum, você ver nos jornais, assim, o anúncio de diversos elixires, de remédios secretos e outras coisas que diziam que curavam a epidemia, a doença. Esse processo é comum, assim, os historiadores que trabalham com epidemias mostram que em todas elas existe isso. Mas existe um outro processo que, no momento, está se colocando que é importante da gente refletir sobre ele. Assim, nos últimos anos, mesmo antes de qualquer, da epidemia de Covid, a gente observa, assim, que vários grupos na nossa sociedade, vários, eles estão cada vez mais empenhados, assim, em desmentir, em desacreditar a ciência. Muitos deles por questões políticas e vários deles por interesses específicos. Esse processo tem uma história, ele está relacionado em especial a alguns momentos, como o momento que a indústria do tabaco tentou desacreditar os postulados científicos que mostravam a malignidade do cigarro, como o cigarro faz mal à saúde. a indústria do tabaco por muito tempo tentou dizer que isso não era científico, que não era realidade. Esse processo hoje, tal qual no tempo da indústria do tabaco, ele tem interesse, assim, as pessoas buscam, defendem interesses específicos e muitas vezes buscam desacreditar a ciência. É claro que a ciência encontra na epidemia, assim, limites muito duros. A ciência é uma atividade institucional que tem uma temporalidade própria. O que eu quero dizer com isso? A produção de um medicamento, a produção de conhecimento sobre a doença, a ideia de como ter uma prática que possa resolver, melhorar o problema, ela depende de tempo. E para que ela seja segura e eficaz, esse tempo é um tempo longo, muitas vezes. É um tempo que não se adequa ao tempo dos nossos desejos de proteção em uma epidemia. E também a gente tem que ressaltar a importância da saúde pública nesse contexto, né? A saúde pública é uma aliada no enfrentamento das pandemias? É uma completa aliada, mas tem um aspecto. É importante a gente pensar assim, que é necessário uma estrutura adequada para lidar com a epidemia. Quando a epidemia começa... Se a gente esqueceu um pouco a história e pensar nessa epidemia do Covid, quando a epidemia chega ao Brasil, um pouco depois que a gente tem tempo de ver como aconteceu na Europa, as pessoas com quem eu lido de fora do país, todas me falavam no Brasil vai ser tranquilo porque vocês têm uma saúde pública relacionada à saúde da família, cuidados básicos bem montados que podem, a partir da observação do território, a partir de uma defesa maior, ter contato com as pessoas e poder controlar a melhor epidemia no seu início. Infelizmente, há o processo de desmontagem da nossa saúde pública, em especial nos últimos anos, fez com que a sua estrutura não fosse suficientemente adequada para que isso acontecesse. Embora a saúde pública tenha, sem o SUS, nós estaríamos numa situação péssima, se a gente tivesse o SUS com o qual a gente sonha, um sistema de saúde que tivesse a capacidade de lidar com a população, de estar próximo dessa população, a gente estaria muito melhor do que está hoje. E, Luiz, a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso boletim e eu queria que você trouxesse para a gente a reflexão do que vamos ter daqui para frente. A nossa história vai ser marcada por pandemias? A nossa história vai continuar sendo marcada por pandemias. É ruim falar disso num momento como esse, mas, assim, primeiro, essa pandemia não é uma novidade. Embora ela pareça uma coisa que surgiu do nada, não é assim. Desde 2018, existem grupos do OMS estudando e debatendo a necessidade de criação de uma estrutura global para poder fazer um controle de epidemias, pois já se sabia que, em algum momento, uma epidemia causada por um vírus respiratório ia assolar o globo e podia ser de grande poder destrutivo. Isso nos remete a uma coisa. Assim, o que faz com que epidemias sejam controladas não é só a medicina. Em vários momentos da nossa história, nós fomos extremamente otimistas quanto à medicina. Quando, no final da Segunda Guerra, se criam os antibióticos, quando, no início do século XX, se criam as vacinas, a cada momento desse falavam, olha, nós vamos controlar essas interferes, esses problemas epidemicos. Não controlamos. O que faz com que a gente tenha maior capacidade de controlar uma epidemia é a gente diminuir a desigualdade, a gente diminuir a incapacidade de lidar bem com o meio ambiente, é a gente conseguir estruturas de saúde pública que dêem conta de forma mais adequada de toda a população e não somente da população dos grandes centros, a população que possa pagar. Quando a gente conseguir essas condições, a gente vai ter uma forma de melhorar de que se conseguir é atrapalhar o controle de epidemias. Eu não quero dizer que elas não vão acontecer, mas serão mais controláveis. maravilha. A gente agradece imensamente sua participação, obrigada por dividir com a gente seu conhecimento. Até a próxima. Obrigado a vocês pelo convite. E você, fique com a gente, acompanhe nossa rede social, mande sua pergunta, você também pode ficar bem informado ouvindo o podcast Corona Fatos, disponível no site do Canal Saúde e nas plataformas digitais. A gente se encontra na próxima edição, às três da tarde, no Canal Saúde oficial do YouTube e às sete e meia da noite na TV. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.